Olha aí o Ghost Rider. O Ghost Rider, ande embora lá. Eu quero morrer. Olha, onde é que tu vais ter? É que eu preciso... Ok, eu vou ir para fora. Primeiro vamos pôr o carro todo podre, todo fudido. Espera aí. E depois vamos entregar lojas de bom para o carro todo. Tenho uma ideia melhor. Podemos ver esta loja aqui. Não vou me assaltar, vou só... ...o perder lanche. Confiança. Pode me dar... Get out! Get out, o que é que está aqui? É um palhaço. É um palhaço. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não! Oh meu Deus! 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 Ele morreu. Já não tem que morrer. Não tem que morrer. Boa ideia! Espera aí! Estamos aí! Estamos aí! Estamos aí! Muito obrigado! Estás a me sair! Deixa-me levantar! Ok, eu ajudo-te. Espera aí. Estás a meia. 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 O João não tem noção do que acabou de acontecer, mano. Depois vês. Está gravado. O carro do João. Ele chamou. Ah, está contigo? Anda cá então. Oh João, tu chamas do carro? Não é por nada. E o João chamou o carro. Eu acho que o João chamou o carro de... Ok, ok. É assim? Pronto, é assim? Ok, vamos lá buscar lanche. Descobre o carro. Descobre o carro. Ele chamou o carro dele. Não, eu chamo o carro do carro. Não. Ele já é destruíble. Ah, está a fio. Já está a passar. Eu vou aí. Olha, a polícia bateu em mim, oh! Palhaços. Parece que a polícia está químico. Eu ajuto. Anda, entra aí. Obrigado. O que é isso? 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 É com medo? É com medo não, mãe. Eu vou levar na besta. Sou eu? Eu não vou ser cabrão, nós estamos a destruir, é para se... CHUPA! Deixa-me levantar! Oh não! Ninguém viste, oh filho, ninguém viste! Ninguém viste! Sou cheater! Ei palhaço, como é que isto é possível? Deixa-me ter conta de vida! Poder ir à vontade! Muito pouco! Sério? Pronto, já chega! Já chega! É comigo! Ele está a falar comigo! Por isso que tu não fazes nada, tá? Anda, entra! Deixa-me só mudar aqui umas coisas... Ok, e agora? Ficas quietinho! O que? Deixa-me ir! Oh man! Sério man! Pronto, já está a destruir! Vou destruir ele! Ok, então! Anda a buscar! Ok! Isso foi o meu gay! Entra aí e vamos fazer uma coisa fixe! Vamos passar os outros! Não é bem isso! É mais humilhá-lo completamente! Monymamente tem a entrar em frente de frente de frente, trespassos. O que há vezes é? Mentor eu não tenho favorita só! Estão viados! Estão viados em frente! Poder ir querer! Sofm urgency! Quero funcionar em frente de frente de frente de frente de frente de frente! Então? Quer fazer um jeito de jogar salt Tennessee! É tudo certo. Isso vai ser doido. Isso vai ser doido. Isso vai ser doido. Isso vai ser doido. Olha, Alcenora, queres destruir tudo o que nos aparecerá à frente? Não. Estão a ver aquele cara ali à frente? Eu quero perder a vida. Eu não tenho nem nem um cara. Eu não tenho nem um cara. Eu não tenho nada. Ah, meu filho! Eu só vou pegar um tronco. Não é? Ele está fugindo, não está? É exato, cara. É um dos mais gráficos que você viu. Não, não é? Quer dizer, não sei, não sei. Não sei, não vi. Quer dizer, eu vi, mas não sei o nome. Eu sei o nome do que está. Oh, não! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Oh, 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 yeah! Assim gosto. Diz? Não! Não! Queres compra? Compra que é barato. Ok. Quanto dinheiro para afundar isso? Eu não sei. Tu já vais ver. Ver para querer. Ver para querer. Ver para querer. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. E aí, que sorte. Ai, estou preso. Olha aqui, pá. Pois tenho. Pois tenho. Não, vamos agora a sério. Vamos fazer uma batalha justa agora. Isto... Isto correu mal! NÃO! uedes, vai Godz. Espera, eu consigo dar as opres aqui. Espera, o quêже? Onde estáas? Está aqui. Onde é que está? Ah, está aí... Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Está aí? Onde é que está Snoulash? Por que eu não vejo ficar? Ah! Eu estou sentindo uma treta! Estou sentindo uma treta! A atalha é justa! Justíssima! Sem armas, só a soco! Eu não te consigo ver! Tu não consegues ver-me nada mano! Eu estou aqui atrás, estou à tua espera! Eu não! Peraí! Peraí! Para! 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 A sério! A sério! Para! 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 Porquê? Isto foi só lindo mano! Peraí! Peraí! Não! Para! A sério! A sério! A sério! A sério! A sério! Para! A sério! A sério! Por favor! Ok! Eu paro! Eu juro que paro! Mano! Eu estou a te ouvir! Peraí! Agora eu juro que paro! Você vai receber uma mensagem! Vamos chegar a papais! Você vai receber uma mensagem! Um abraço! Um abraço! Que tal está a tacho! Olá! Eu recebi uma mensagem! Que tal está a tacho! Que tal está a tacho! Ai, desculpa, desculpa, foi sem querer, foi sem querer, juro que foi sem querer, mano.